Daniel Portela, médico pediatra, vamos continuar respondendo as dúvidas que aparecem nos comentários e aproveitar aqui para falar, se inscreve no canal, curte, compartilha, aumenta essa interação. A maior parte das visualizações do canal ainda são de não inscritos, isso ajuda a gente a continuar o trabalho. Bem, uma mãe trouxe a seguinte pergunta, meu bebê está com 10 meses, tem 4 dentinhos e está nascendo mais 2 e não quer comer nada, só quer mamar, já estou desesperado. Bem, eu gosto, é claro, sempre que se aparece uma mãe com essa queixa no consultório, nós vamos explorar, vamos dissecar. Pode ter muita coisa por trás dessa queixa. Por que eu falo isso? Bem, primeiro que existe muita controvérsia na literatura sobre sintomas do bebê, sintomas do bebê com o nascimento dos dentes. Dente pode causar muito menos do que a gente imagina, do que está no conhecimento popular, circulando. Então, é controvérsia a febre e dente, é controvérsia esse estado de uma criança adoentada no nascimento dos dentes. A criança pode ficar mais enjoadinha, pode ter um pouco de sensação dolorosa, de irritabilidade, salivar mais, colocar mais a mão na boca. É uma criança com dente, de fato, 10 meses, com idade para dentição. Então, se a gente partir logo desse princípio que dá menos ibope, literalmente, ibope, a audiência para esse dente, e tentar entender esse bebê melhor, porque às vezes esse bebê está só fazendo uma troca da mama pelos outros alimentos. Ele está fazendo uma barganha, o que é muito comum, bebês que substituem a alimentação para ficar só no peito. E a mãe não consegue entender isso, não consegue passar pela frustração da criança de ter que dar algum limite, ter que entender que vai comer, que tem que ter um pouco de hora para esse peito. Esse peito não pode vir discriminadamente, porque se a nossa criança vai passar de um ano de idade, um ano e meio e sendo alimentada à base de leite só, leite materno ou mamadeira. O que é muito comum na minha prática clínica ver isso, certo? Então, fazer essa reflexão e começar a entender, porque a dentição aí vai durar no máximo umas 24, 48 horas de sintomas mais agudos e isso vai se desfazendo. Às vezes o bebê, naquele momento, ficou mais irritado, negou a dieta, negou a alimentação e foi para o peito. E aí ficou de maneira confortável, um dia mais no peito, dois dias mais no peito, então ele se acomodou. E agora esse bebê quer manter o padrão de mamar, só mamar. Isso é muito comum, os bebês quererem ficar, escolherem mais o peito. E aí agora cabe a você, mamãe, considerando a idade do seu bebê já há 10 meses, passou dos 6 meses, é um bebê que tem produção alimentar, que já está comendo e que precisa comer as outras refeições. Precisa passar pela frustração. Esses bebês não podem ter tudo o que desejam. A gente vai ensinar o bebê a dormir, ensinar o bebê a comer, ensinar o bebê a brincar. Tudo é um aprendizado. E o nosso papel é esse. E vai ter que passar, muitas vezes, pela frustração e tolerar. Vai promover a frustração, que é como eu digo, o exemplo da tomada. O bebê vai buscar uma situação de risco, bota a mão na tomada, que não está protegida. O que você vai fazer? Você vai tirar o bebê dali, obviamente, ninguém vai discutir isso. E o bebê vai chorar? Óbvio, vai chorar. Vai ficar frustrado? Vai ter uma birra? Óbvio. Você vai se importar com isso? Não, porque aquilo traz risco para o bebê. É a mesma coisa que você deveria pensar com alimentação e outras questões. Entender a frustração do bebê e que é necessário a sua posição de cuidador. Dessa forma, protegendo e escolhendo os melhores caminhos para esse bebê. Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilha. Deixe nos comentários suas experiências.